Fala, pessoal! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou narrar um caso muito interessante e bacana para que a gente, simulando uma prova, analise como é que a gente deveria responder na hora do seu concurso. Antes, deixa eu te pedir para deixar o joinha e se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve e assiste no sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Presta atenção que a gente vai falar sobre o crime do artigo 345, o exercício arbitrário das próprias razões. Se liga aqui num detalhe. Imagine que João, ele tinha feito um contrato de empréstimo para Antônio. Beleza, beleza. E Antônio havia se comprometido em 30 dias pagar o débito que ele tinha obtido com alguma correção estabelecida em contrato. Então, imagine aqui que João, ele emprestou R$ 2.000 para Antônio e para Antônio devolver esses R$ 2.000 corrigidos dali a 60 dias. Deu 60 dias e Antônio não devolveu. Antônio disse que estava passando por dificuldades e tudo mais. E João cobrando, cobrando, cobrando. E passaram-se 90, 120, 150 dias e Antônio havia desaparecido. E aí, claro, João estava absolutamente indignado. Até que certo dia, João, andando pelo centro da cidade, ele verificou justamente João do outro lado. E João falava num telefone celular. Um telefone celular absolutamente moderno, desses bastante caros. o que indignou ainda mais João, justamente porque continuava o débito. E João foi lá tirar a satisfação com Antônio. Ei, Antônio, eu estou vendo você com esse celular aí. Pague meu dinheiro. E Antônio foi se saindo, se saindo. E aí eu disse ainda, eu não vou pagar não. E nessa perspectiva, João ficou ainda mais indignado e foi para cima de Antônio. Antônio tentou tirar à força o celular para justamente usar como uma reparação aquela pretensão. Perceba, a pretensão de João é legítima? É, é legítima. Por quê? Porque ele estava indignado cobrando uma dívida que realmente existia de Antônio e que vinha sendo inadimplida. Ocorre, doutores e doutores, que esse não é o melhor caminho. Na verdade, esse nem é um caminho adequado, correto e correto de ser, solucionar aí qualquer entreveiro. Nesse caso, executa o contrato, tenta fazer aí as vias, satisfazer a sua pretensão, o seu direito na via correta, na via judicial. Mas veja que João, indignado, não fez isso. Então, ele tomou o celular de Antônio, Pedro, não. Antônio conseguiu se desvencilhar, ficar com ele, entrou num táxi e foi-se embora. Ocorre que, no outro dia, aqui, a gente teve a notícia de que João estava sendo investigado e depois denunciado pelo crime do artigo 345. Por quê? Porque esse dispositivo, ele vai ser dito, justamente, que fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. A lei não permite. Pedro, mas aqui, esse crime é de ação pública ou privada? Veja, a regra é ser de ação privada, mediante queixa-crime, salvo quando houver emprego de violência. Vamos partir do pressuposto que houve uma violência. Se houve uma violência, será de denúncia. Se não houve, vai ser de queixa-crime. Aqui não é essa a grande questão. A grande questão, doutores e doutoras, é saber se esse crime de exercício arbitrário das próprias razões perpetrado por João em desfavor de Antônio, ele é um crime do artigo 345 na modalidade tentada ou na modalidade consumada. Por quê? Porque ele, João, ao abordar Antônio, que estava devendo um dinheiro há bastante tempo, ele conseguiu exitosamente obter aquele aparelho do telefone celular? Não. Ele somente teve aquele entreveiro. Então, ele tentou obter, mas não logrou êxito. A partir dessa perspectiva, poderíamos cogitar que João responderia pelo delito do artigo 345 combinado com o 14, inciso segundo, na modalidade tentada, o conatos. É certo isso e a resposta é negativa. Exatamente. o Código Penal, no artigo 345, ele pune a conduta de fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão. E veja, essa pretensão, tanto faz se ela é legítima ou ilegítima. O fato é que o ordenamento jurídico na perspectiva penal, criminal, ele não quer que os cidadãos utilizem as próprias mãos, o próprio agir para solucionar aí eventuais conflitos intersubjetivos. E aqui, veja, o objetivo, o fundamento, o elemento de desejo do dolo é para satisfazer a sua pretensão. Perceba que o tipo penal, ele não exige que haja a satisfação da pretensão, traduzindo e adaptando para o caso concreto. O tipo penal para estar consumado, ele não exige que João tenha êxito em obter aquele celular. Se ele atua com esse intuito, com esse plano, com essa perspectiva, vislumbrando fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer aquela pretensão que lhe era própria, já estaria consumado aqui o delito do artigo 345. Então, independentemente de essa satisfação ter sido exitosamente obtida, o fato de ter tentado fazer justiça para satisfazer, como foi no caso concreto, é suficiente para identificarmos aqui, portanto, a consumação. O exercício arbitrário das próprias razões é, em última análise, um delito, um crime formal. Maravilha! Se vocês quiserem aprofundar esse tópico, basta conferir no STJ o recurso especial 1.860.791, julgado em 2021. Maravilha! No mais, um beijo no coração, não esquece de deixar o joinha e se inscreve aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!